Olá, muito boa tarde. É António do Arte aqui do canal António do Arte de Macoa. Portanto, eu estou a fazer este pequeno vídeo só para dar-me a satisfação. Eu terei um vídeo que eu tinha postado hoje sobre os insurgentes em Cabo Delgado. Portanto, a razão por que eu tirei o vídeo do meu canal do YouTube é precisamente porque vai contra os guidelines dessa plataforma. Portanto, assim eu retirei que é para não criar mau ambiente entre o meu canal e a plataforma que gera os vídeos. Portanto, eu agradeço muito a vossa audiência. Inscrevam-se no canal, subscrevam o canal, porque é necessário ter bastante ouvintes e pessoas que veem o canal António do Arte de Macoa. E eu voltarei, assim que puder, com matéria relevante para o canal. Um grande abraço e um bem-ajam a todos.